Com queda na previsão da Receita, o governo bloqueia 1 bilhão e 400 bilhões de reais do orçamento. Equipe econômica não detalha os setores que serão afetados pelo congelamento de verbas. O Ministério da Infraestrutura suspeite tabela de frete depois de uma nova ameaça de paralisação de caminhoneiros. Mãe perde a guarda do filho por morar em bairro violento do Rio de Janeiro. Juiz considera que é mais seguro para a criança viver com o pai em Santa Catarina. As imagens de um acidente grave causado por bandidos que fugiam da polícia no Rio. Vigia de supermercado atira em motorista que tentava entregar mercadoria na grande São Paulo. Em Minas Gerais, adolescente corre o risco de ter a perna amputada por causa de linha de pipa concortante. Em Minas Gerais, adolescente corre o risco de ter a perna amputada por causa de linha de pipa concortante. Casos de sarampo atingem o maior número em mais de 20 anos em São Paulo. E a prefeitura decide levar a vacinação para as escolas públicas. Se nós não nos prepararmos, aí sim a gente pode ter uma situação de gravidade como vivemos em outras épocas. Ressaca do mar provoca estragos e ondas de até 9 metros no Espírito Santo. Internacional suspende a sócia torcedora que agrediu uma criança gremista dentro do estádio. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O segurança de um supermercado recebeu a tiros o entregador de mercadorias na grande São Paulo. O rapaz foi socorrido depois de ter sido baleado. O atirador acabou preso. O vídeo gravado ainda não foi encontrado. O número de mortes durante operações policiais no Rio de Janeiro aumentou 15% nos seis primeiros meses deste ano. Em uma semana, 36 pessoas morreram em tiroteios. A justiça passou ao pai, a guarda de um menino de 8 anos, por considerar perigoso para a criança morar com a mãe em uma favela do Rio de Janeiro. A mãe... O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que espera que a justiça reconsidere a decisão e mantenha a guarda do menino com a mãe. Falou ainda que o Estado está avançando na área de segurança pública e que a violência não deve ser um fator para retirar a guarda de um filho. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um adolescente teve as pernas feridas por uma linha com material cortante, conhecido como linha chilena, usada para empinar pipas. Uma lei municipal de Betim proíbe o uso desse tipo de material. Hoje é dia de combate ao feminicídio no Paraná. A data foi criada para marcar o assassinato da advogada Tatiana Spitzner pelo próprio marido há um ano. Um protesto em Guarapava, no interior... Guarapuava, no interior do Estado, lembrou as vítimas de feminicídio no último ano no Estado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Com o aumento dos casos de sarampo, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje uma campanha de vacinação contra a doença nas escolas públicas. O governo federal anunciou hoje que vai bloquear quase um bilhão e meio de reais do orçamento para cumprir a meta fiscal, que é a economia feita para impedir o crescimento da dívida pública. Não foram anunciados quais ministérios serão afetados por essa medida. Economia lenta, mais um aperto no... O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, ministério do qual o IPE faz parte, afirmou que também duvida dos dados do desmatamento e disse que chamou o presidente do Instituto para esclarecimentos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que não irá se manifestar sobre o assunto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu a tabela de frete, foi publicada na última quinta-feira. Caminhoneiros protestaram contra os valores anunciados, que consideram baixos. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens nos extremos do país. Chove no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, Paraná e na região Nordeste. A tempestade que caiu no Espírito Santo no final de semana provocou ressaca no mar com ondas de até 9 metros de altura. A força da água fez parte do asfalto de uma rodovia ceder e um carro foi arrastado para o mar. O motorista conseguiu se salvar. Em Pernambuco, duas mil pessoas tiveram que abandonar as casas invadidas pela água. Nesta terça-feira, o dia continua chuvoso no Recife, com máxima de 26 graus. Em Florianópolis, faz 24, em Campo Grande, 32. Termômetros marcam 25 graus em São Paulo. Na quarta-feira, a temperatura sobe um pouco, mas volta a cair no dia seguinte. Uma onda de calor que atinge os Estados Unidos deixou mortos e provocou um apagão em Nova Iorque. Temperaturas que trazeram alívio aos americanos. Várias cidades da Venezuela, entre elas a capital, Caracas, voltaram a sofrer com a falta de energia. É o quinto apagão registrado no país este ano. Nos Estados Unidos, a Procuradoria do Estado de Nevada anunciou que não irá incriminar Cristiano Ronaldo por estupro. Na linha de sucessão ao trono britânico. Veja, daqui a pouco, o levantamento mostra que 90 mil aparelhos estão parados em hospitais do Brasil. Protestos contra a interferência da China em Hong Kong terminam com 45 feridos. A gente volta já, já. Um minuto é suficiente para reparar qualquer dano. Existem hoje 90 mil aparelhos parados em hospitais de todo o país. Quase metade deles são equipamentos essenciais para o diagnóstico e o tratamento de doenças graves, como câncer, por exemplo. Segundo o hospital de base, a cirurgia que a mãe da Wanda precisa é realizada em outras unidades da rede pública. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo vai apurar o caso do pai de Clemilda. 45 manifestantes ficaram feridos em novos protestos contra a interferência da China em Hong Kong. O recado de hoje está marcado para o próximo fim de semana. Manifestantes exigem a renúncia do governador de Porto Rico, território não incorporado dos Estados Unidos, que fica no Caribe. Ricardo Roseló vem sendo pressionado depois do vazamento de mensagens atribuídas a ele e a integrantes do governo no aplicativo Telegram. Do governador. Os protestos. Em instantes, o Internacional determina a suspensão temporária de uma sócia envolvida em agressão. Cães farejadores ajudam a polícia do Rio a localizar mais de 14 toneladas de drogas. A gente volta já já. No encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai empatando com a Chapecoense. E no encontro das maiores torcidas do país, o VAR apareceu e o jogo terminou empatado. A delegação chegou. A Mendoza. A CBF anunciou que Oswaldo Alvarez Ovadão não é mais o técnico da seleção feminina de futebol. Sob o comando de Vardão, a seleção conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e foi campeã em duas edições da Copa América em 2014 e 2018. A CBF ainda não informou quem será o substituto do treinador. Foram sorteados hoje os mandos de campo nas semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense vai decidir agora em Curitiba, diante do Grêmio. E o Internacional tentará uma vaga na final contra o Cruzeiro, diante da torcida colorada. Os rivais gaúchos se enfrentaram no sábado pelo Brasileirão e uma briga envolvendo torcedores nas arquibancadas do Beira-Rio acabou virando um caso de polícia. Essas coisas não aconteceram mais. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva está analisando as imagens da agressão à mãe e filho e deve denunciar o Internacional. Mas a Procuradoria do órgão ainda não confirmou quais serão os artigos citados para o caso. E um batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro conta com a ajuda de 76 cães farejadores no combate ao tráfico de drogas. Somente na semana passada foram 10 toneladas e meia de drogas apreendidas em duas favelas da cidade. Com apenas 50 dias de vida, eles trazem mais... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.